Essa é pra chorar, chora Marvada Amor, por favor, não desliga Você, amor, por favor, não desliga Você E se dá um tempo, sai da minha vida De novo com essa história Você, essa é a maior resposta Amor Não precisa de resposta maior Eu sou Sacode, sacode, sacode Eita, paixão Amor, por favor, não desliga Eu sou sua mulher e você é o meu amém Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu amém Se dá um tempo, sai da minha cabeça Senta a minha vida e você me enlouqueça De novo com essa história, não queira se deslumar Se não vale, não juta na folha, eu vou desligar Amor Por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu amém Amor Por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu amém Filho inteira Cheguei o meu amém Por favor, não desliga o telefone Mas me perdoou Por tantas noites Sem o teu amor Eu tô com a rede O que me faltou Se eu errei Mas por que não me andou Meu segresso Perdoa meu amor Dá um tempo pra minha cabeça Senta minha vida e te sempre enlouqueça De novo com essa história, não quero se ressupar Você não vai lá de uma teletonia pra ver se enganar Eu sou sua mulher E você é o meu homem Sacode, sacode! Um abraço do nacional e prefeito Um abraço do prefeito, um abraço do céu Um abraço do irmão Que gostarão, Grisinho?